Estamos aqui na sala de enunciamento de massagem. Era aqui onde os presos eram colocados e torturados na revolução. Só sobrou isto aqui. Olha aqui. A cela não tem nem sala de estrada. Tem aqui um boi. Aqui era onde os outros outros faziam necessidade de fisiológico. Era o boi. Esse aqui era uma prisão de 64. E eu vou começar a pensar dessa história. O meu amigo Carlos. O Carlos é que sabe de toda essa história. O Carlos tem uma longa história para falar. Carlos, isso aqui representava o quê? Isso aqui era a parte do município. Vou desativar de 75. Mas conta as pessoas a história desse vídeo. Porque nada foi escrito durante a rejeição militar. Não foi escrito. Conta que durante a rejeição militar. Isso aqui foi o exército. Tomou um passo para seguir. E trazia as pessoas para aconselhamento. Para torturas e massagem. Para ter pancada. Aqui era pinturada o baulhar. Ele era pinturada. Ele era pinturada. Ele tinha um corrente. Ele era pinturada. As pessoas ali. Ele tinha uma corrente. Ele tinha. Aí era pinturada. Na praia do Fundo de Seventura, os pinos. Dois pinos. Era uma tortura psicológica. E isso foi de 64 até 75 nesse prédio. Porque o prédio foi desativado. Foi entregue para o INSS. Foi um apagamento na dívida. E aí ficou até 78. Foi pedido. Foi solicitado ao governo federal. Através do Ministério da Ação Social. Passasse a ser a central de atesanato. Como passou o Jair do Tempo. Passou a ser a central de atesanato. Vamos subir para nós conversar com o Maranhão. O Jair do Tempo é enxagueu. Esse cara faz um pé. Acabou com o passo desse cara. Quando o subversivo subiu. Era no rebolo. Isso ia tudo. Caia tudo lá de uma vez. Mas os coronéis não gostam que vocês gostam de vocês. Hoje os coronéis não querem que falem sobre isso. Como se o povo apenas foram aconselhado. Fechavam aqui para... Fechavam aqui e pronto. Lá embaixo. Cadeado tinha sim. Existiu dentro de um cadeado. Ela foi quebrada aqui. No lugar do cadeado. Quais foram as pessoas que você se lembra que conheceu e foram torturadas aqui? Aqui Benoni Alencar foi um. E no dia que eu tive a oportunidade de conhecer Benoni, ele me falou o nome de várias outras pessoas. Benoni falou de Antônio Zé Medeiros, Benoni falou de Jezvaldo Cavalcante, Manuel Domingos e muitos outros. Falou até um ex-secretário do prefeito, que eu não estou lembrado o nome dele. Teve também Reis, não sei o que. Reis, o nome dele? Zé Reis. Ele contou, né? E também, depois disso, eu conversei também com uma pessoa chamada Rogério. O senhor Rogério foi chefe de gabinete durante o regime militar dos presidentes naquela época. Ele é paulista, né? Onde ele contou muita história por mim também. Onde ele falou da Maria Lagão que veio de Fortaleza para cá, foi presa em Fortaleza. E ela foi torturada lá, mandaram para cá e que também foi outro pau. Ela entrou aqui, Maria Lagão? A história disse que ela esteve aqui também. Depois foi de ouvido para o Maranhão, né? E muitos outros, muitas pessoas estiveram presas aqui. E assim conta, cada um conta a história, né? E as histórias não são diferentes uma da outra, não. E eu vou sempre lendo, eu vou sempre ouvindo. E eu sei que durante o regime militar nada foi escrito nos livros, né? Já teve pessoas de fora, já fizeram um filme aqui, é os que bebem como cães e assim, Brasil, né? Dizem que também esteve preso, que era assim, Brasil, naquela época. Também foi considerado subversivo também, né? O que eles chamavam era assim, né? Subversivo. Então, e o grupo que estiveram aqui de fora foi feito o filme. Logo depois, passou um ano depois, veio uma moça do Uruguai, ela estava catalogando os espaços de torturas. E veio até aqui também e pediu para negociar comigo para fazer também o filme dela. Era o balé fotográfico, onde ela dançou lua, levou, simularam o choque também nela. Aí já foi um filme, né? Simulação de tortura. Ela foi dois dias que nós fizemos aqui, de 10 da noite a 4 da manhã, né? Quer dizer que você é o homem que vive em cima aqui do... Ah, da página da história. É, na página da história, vivendo um local que foi centro de tortura, foi sede de tortura na chamada Revolução. Isso. Mas, veja bem, eu, se eu hoje estou de parabéns para você, quando eu for amanhã, com certeza tem um coronel aqui para dizer não, que é mentira, que é mentira. Aqui foi um local onde foi preso muita... Muitas foram palas, aqui era um lugar de guardar arma, mas eu imagino o seguinte, você vê aí, você vê embaixo, bastante mancha de sangue, né? Porque se tem sangue, meu não é, né? E é sangue humano que a gente vê que tem aí, né? Como é que pode ser mentira um negócio desse? Então, alguma coisa ouve de tortura aqui embaixo. Eu admiro porque deixaram isso. Por que deixaram esse espaço aqui? Já fizeram várias propostas, né? Já propostas? Já fizeram várias propostas, assim como já me ameaçaram também, né? Já foi ameaçado, de tarde. Comeram com o coronel que já vieram aqui. Uma vez eu tive que receber um coronel aqui e não foi boa a recepção dele não, certo? Porque começou a me xingar aqui e se revoltou-se comigo. Quando eu falei na época da ditadura, ele disse que não era ditadura, que eu era imbecil, que nunca houve ditadura no Piauí, nunca houve ditadura no Brasil. Houve revolução. Bom, revolução, isso é só uma brincadeira, não é chamar de revolução. Porque a gente também não é bobo, né? É, então você é uma parte da história. Isso é uma parte, assim, um pouco, porque eu conto a história que já tive a oportunidade de conversar com pessoas mais idosas, que participaram, foram presos, foram torturados. E já comecei até com um torturador manso também. Não, realmente aconteceu. E hoje você não tem medo de taca, não? Às vezes, porque covardia, a gente pode acontecer uma covardia, né? Pode acontecer uma covardia, né? Mas eu conto a história, né? Porque eu vivenciei, fui criança, e vi muita gente sofrer como criança. E depois eu comecei com as pessoas idosas, elas não contaram as histórias, não, foi isso, foi isso, aquilo. Então, a gente tem a história dessa forma, né? Essa é a história. Mentir, eu menti, pra que mentir? Pra o que mentir? Pra o que mentir, né? Piauí Portal está acompanhando os fatos e trazendo pra você as coisas que são verdadeiras, mas que muita gente faz questão de dizer que é mentira. Não, 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 não.